Eu tenho duas aqui Jericó Duas o que? Duas gabiru? Duas coca Opa É pra quem? Pra cabiru O lanche, esse lanche ai Ainda não tem no caralho Nós vai ter em breve O lanche da alegria O lanche da alegria Isso ai é o especial da casa Vocês já pensaram em fazer um x-ataque cardíaco? Oi? Jericó, já passa o seu telefone Que bizarinho de iFood você entrega Eu tô mais intenso Eu vou querer só bebendo também Chocolate Não, não, obrigada A rosquinha do patrão O lanche da alegria Não, 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 não As mina correram a dele Vai pra ele, vai pra ele Vai pra ele, vai pra ele Você vai de dor A cidade que a gente morava A cidade que a gente morava Já chegava ali um pano teu carro Ficou milão, valeu mano? Ficou milzão Ficou milzão Quando eu saí Quando eu saí ele foi Ele entrou lá né Mas eu A gente trouxe ele do Dallas Do Dallas? Do Zapplas Era eu que eu ali Mas eu quero minha barba Cortando as coisas eu Eu quero minha barba Ué, você não achou sua barba não? Mas tem uma maior lá cara Tem uma artificial essa cheta aqui ó Tem uma Tem uma É porque você foi pro Oi Azul Bole Eu amo Você foi pro Oi Azul Bole Não achou não Qual que é esse Esse degradê na sua cabeça aí cara? Eu vou procurar O degradê fica no estúdio de Tatu não fica? Não Não Ah não, é no barbeiro mesmo É no barbeiro É na maquiagem aí blush dá 123 pra baixo do DR Uuuu eu vou lá rapaz Eu vou lá Você não tá com degradê não gringo? Oi? Eu só tenho que tirar a micro pigmentação que tu fez aí ó É eu vou tirar essa pigmentação aí que eu achei que era Agora Esse é o ossário do degradê que eu fiz Eu e o bolinho a gente fez junto o degradê É se você tá No cu? Que isso Paga Não pô É o nome dele nós fez Rasputino mesmo Vai passar o paninho aqui tá bom rapaziada? Tá bom vai cobrar não né Fernando? Não 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 A limpeza aqui é da casa entendeu? Senão o patrão reclama aí É que eu te conheci em outra cidade Aí você chegava limpando e só cobrava depois É Como é? Mas garçom recebe caixinha uai Tu vem ririca É Os 10% do garçom não tá incluso não? Não tá incluso não meu padre É Pagar os exercícios então fala passaporte aí O que você se fortalece aí meu serviço? É 708 Qualquer trocado tá me ajudando aí entendeu cara? Porque a gente não botou aqui a taxa de garçom ainda Tá vendo é nessa daí que ele é rank cara Ele é fono Ó Valeu muito obrigada pro mojinha Ó Mandei Mandei dinheiro pra você comprar um combo ali também Valeu muito obrigado meu Deus É 708 708 isso aí ó Não vou dar pro gringo pro bolinha que eu já dei uma quantia Tem um presente boazinha É a gorjeta generosa essa gorjeta aí É a gorjeta É Joga no meu espelho Só guardando aí Isso aqui é só me levantar pra copadinho na mesa entendeu? Tá uma mesa suja da peste viu? Tá com a hora minha hora Eu tenho uns planos aí todos Tem uns planos aí todos Vou lá depois de mim uma barba lá véi Que essa barba aqui da Bahia você não Vamos lá Mas tem que ir lá agora? Eu vou lá contigo que ir lá Vamos lá vamos lá Vamos dar uma volta aí Tem lojinha aqui na frente né véi Devei a pedra perda Pode vir fuma na cara aqui Isso que tem uma barba na terra Ai gente vatilá eu vou estar tomando foto aqui Beleza eu falo nela foi um prazer te ver cara Não vamos voltar aqui pô Vamos voltar aqui Vamos junto rapaziada Até logo baixo Daqui a pouco nós voltamos com o eu aqui no bairro o poderoso lá tá dormindo é então cara eu não sei o que o poderoso tá fazendo minha moto colocou pra esse erro a merceiro